E aí pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu vou continuar falando sobre o meu robô aspirador Viome V2 Pro. Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo de unboxing dele e na época eu prometi que mais para frente eu traria um vídeo com as minhas impressões dizendo o que eu achei dele e se valia a pena. Eu já vou adiantar para vocês que eu estou amando o robô. Eu estou com ele há mais ou menos 4 ou 5 meses, eu comprei em dezembro e eu estou amando. Aliás, quem é novo aqui no canal eu convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Quem é antigo aqui no canal sabe que eu adoro robôs aspiradores. Eu já tive um robô da Polishop, o Housekeeper Pro, e eu também já tive um robô que passa pano, que era o iRobot Brava 380T. Na época eu precisei vender esses dois robôs, mas sempre fiquei com vontade de comprar um novo, investir novamente num robô aspirador. E em dezembro eu tive a oportunidade de comprar esse. Eu já vou adiantar para vocês que pouco antes de eu comprar esse aspirador eu tinha comprado uma vassoura elétrica da Midea. Eu gosto muito dela, mas eu não fiquei com ela, porque para o meu uso o robô era muito mais prático. Eu vou explicar isso já de uma vez. O robô aspirador é ótimo porque você consegue programar a limpeza diária. Como esse apartamento aqui eu só frequento nos finais de semana, se eu deixar para limpar de sábado e domingo, a sujeira já vai estar grudada no chão. E aquela vassoura aspiradora não consegue tirar a sujeira grudada do chão, como eu já falei no vídeo dela. Vou deixar aqui nos cards para quem não viu. Então, o robô, como eu consigo programar a limpeza diária, ele é a melhor solução para mim, porque ele não deixa a sujeira grudar no chão. Então, essa foi uma ótima opção. Bom, ele está agora aqui na base carregadora, que é para onde ele vem quando ele termina de fazer a limpeza. Ela fica ligada assim, ó, na tomada. O consumo de energia é mínimo, você não percebe. É como se estivesse carregando, sei lá, um notebook ou um celular. Na parte de cima tem dois botões, que é o liga e desliga. E também tem esse botão aqui, que você pode pausar o funcionamento e também mandar ele de volta para a base. Mas a graça toda desse robô é comandar pelo celular, através do aplicativo. O aplicativo é da Xiaomi. Esse robô aqui, apesar dessa marca, que eu nunca tinha ouvido falar, essa marca faz parte do grupo Xiaomi. Então, ela compartilha algumas peças com outros robôs e também pode ser usado na plataforma de software da Xiaomi. Inclusive, esse robô aqui, ele é idêntico ao Xiaomi Robot Mop P. Eu vou deixar umas imagens aí para vocês. Eles têm pouquíssimas diferenças, mais estéticas. E também, esse robô aqui, da Viome, ele veio com três compartimentos de limpeza. Um reservatório para pó, um reservatório pó e água e um reservatório só para água. O Mop P da Xiaomi, se eu não me engano, ele só vem com um reservatório misto. Aqui na frente tem um sensor que ajuda a ler o ambiente. Na parte de cima, ele tem esse emissor aqui de laser, que eu vou explicar mais para frente, faz toda a diferença. Na parte de baixo, ele vem com essa escova principal, que é uma escova mista de cerdas e de silicone, muito boa. É ela quem varre o chão. Aliás, aqui é uma informação muito importante. Se o robô não tem essa escova, ele não varre. Se ele tiver só um bocal aqui, ele só aspira. Então, se tiver sujeira grudada no chão, ele não vai puxar. Esse tipo de bocal a gente vê mais em robôs mais baratos, mais simples. Que eu lembre, tem pouquíssimos robôs mais baratos que têm essa escova aqui. Se você for procurar um robô mais barato, procura sempre com a escova, de preferência. Pessoal, isso aqui é sujeira de uma semana. Dá uma olhada. O apartamento fechado. E ele pegou tudo isso do chão. Essa escovinha aqui, o que ela faz? Ela puxa a sujeira dos cantos, joga para o meio. E aí, quando o robô passa, ele varre essa sujeira e aspira para dentro do reservatório. Essa escova aqui, ela não tira a sujeira grossa do chão. A função dela não é essa. Ela tira a sujeira dos cantos. Aqui, as rodinhas. Cada rodinha tem o seu motor. Tem um bom ângulo aqui de avanço de obstáculos. Ele sobe legal e tem essa rodinha aqui. Ela ajuda a guiar o robô para os lados. Aqui, os sensores. Eles não acendem. Aqui, o celular acaba pegando essa luz. Eles servem para não deixar o robô cair de degraus, de escada, por exemplo, de sacadas. Eu quero pontuar também a respeito de custo-benefício. Esse robô não é barato. Eu comprei ele em dezembro e eu paguei mais ou menos R$ 3.200. Comprei no Mercado Livre. Na época, foi frete grátis e eu pude parcelar em 12 vezes sem juros. Se você comprasse à vista, acho que saía por R$ 3.000. Hoje em dia, ele aumentou mais de R$ 1.000. Hoje, não está valendo a pena. O ideal é esperar um pouquinho até que o preço abaixe. Eu poderia ter comprado esse robô pelo site Banggood ou até pelo GearBest, que ele sairia um pouco mais barato. Só que, quando ele chegasse no Brasil, com certeza ele seria taxado. E essa taxação eu não poderia parcelar. Essa taxação é à vista. Então, eu acabei preferindo comprar por aqui mesmo. Não me aventurar com sites de fora. E está tudo bem. Ainda em relação ao preço. Se a gente for comparar com o kit que eu tinha antes, que era o Housekeeper Pro da Polishop. Mais o Brava T380, que era o robô de passar pano. O Housekeeper estava na faixa de uns R$ 1.700, R$ 1.800. E o robô da iRobot, que era o de passar pano, custava mais ou menos R$ 1.800. Então, só esses dois preços já passava do valor que eu paguei aqui. Sem contar que aí, nesse caso, o robô da Polishop não tinha todas as vantagens de navegação inteligente, mapeamento e conectividade Wi-Fi, que eu vou explicar para vocês agora. Poxa, mas por que você vai pagar tão caro num robô desse, se tem outros robôs que custam R$ 500, R$ 600, R$ 700 e fazem a mesma coisa? Bom, eu quero explicar que esse robô tem três itens que fazem toda a diferença no uso, na eficiência e que, com certeza, fazem com que o preço suba. A primeira coisa que ele tem, navegação inteligente. Segundo item, mapeamento. E terceiro item, conectividade Wi-Fi. Navegação inteligente, como é que funciona? Esse robô aqui tem vários sensores, inclusive ele tem um emissor de laser que ele desenha no ambiente vários pontos invisíveis a olho nu. Isso ajuda o robô a se guiar através dos ambientes, ele enxerga o ambiente. Então, ele consegue fazer um caminho mais inteligente, andar em linha reta, desviar melhor dos objetos e concluir a tarefa de uma forma mais rápida e eficiente. E aí E aí Comparado com o meu robô anterior, que era o Housekeeper Pro da Polishop, aquele robô era um robô cego. Ele não tinha navegação inteligente. Como era isso? Ele tinha alguns movimentos aleatórios, como andar em zigue-zague, andar em linha reta, fazer um círculo, uma espiral. Então, você ligava o robô ou ele saia no horário programado para fazer a limpeza. E aí, vamos supor, se ele tinha duas horas e meia de vida útil de bateria, ele ia ficar fazendo esses movimentos até que a bateria acabasse. Quando a bateria apitasse que acabou, ele voltava para a base. O problema desses movimentos aleatórios indiscriminados, sem ele enxergar o ambiente, é que muitas vezes ele até conseguia andar pela casa inteira, só que tinha vezes que ele ficava, tipo, só na sala e não saía dali. Então, era uma limpeza deficiente. Às vezes, acontecia também dele estar lá no quarto e aí apitar que a bateria acabou e ele ficar procurando a base carregadora, porque ele não sabia que ele estava no quarto e ele não sabia exatamente onde estava a base carregadora. E aí, no meio do caminho, às vezes acontecia da bateria acabar e o robô morria e ficava por lá. Esse aqui, não. Ele mapeia o ambiente, ele tem uma navegação inteligente e ele sabe exatamente onde ele está, onde ele tem que passar, onde ele já passou e onde está a base. E isso faz toda a diferença, eu provo para vocês. Outro recurso é o mapeamento. Como ele tem esse emissor de laser, ele consegue desenhar o ambiente enquanto ele está passando. Quando você passa o robô pela primeira vez, eu vou deixar um vídeo aí, ele cria esse mapa do ambiente e no final dessa primeira passada, ele desenha o mapa no celular para você. E aí você pode gerenciar esses ambientes, por exemplo, renomear, aumentar o tamanho desse ambiente, agrupar ambientes, dividir ambientes. Depois eu posso programar uma limpeza só no quarto, só na sala. Eu posso criar barreiras virtuais para o robô não passar, por exemplo, para ele não entrar no banheiro, para ele não ir na área de serviço. É muito legal. E o terceiro ponto é a conectividade Wi-Fi, onde você pode administrar e gerenciar todos esses recursos, independente se você estiver no Wi-Fi da casa onde está o robô ou se você estiver em qualquer parte do mundo. Até com uma conexão 4G você consegue comandar o robô, modificar os horários de limpeza, a potência da limpeza, inclusive verificar o traçado do robô enquanto ele estiver fazendo a limpeza. Um ótimo exemplo onde essa navegação inteligente através de sensores faz toda a diferença é nos pés dessa mesa e nos pés dessas cadeiras aqui. Você percebe que elas são um pouquinho inclinadas? Isso daqui para um robô é um inferno. O robô da Polishop, ele chegava perto aqui desse pé e ele não percebia que esse pé estava inclinado. Então ele acabava meio que subindo um pouco aqui. E o robô, quando você levanta ele do chão e a rodinha sai do chão, ele desliga, porque é como se você estivesse pegando ele. Então quando o robô chegava aqui e ele empinava, a roda levantava, ele simplesmente parava e ficava pitando, não saía daí. E isso podia acontecer, sei lá, num dia próximo de eu chegar aqui no apartamento, que seria na sexta-feira à noite, ou como também poderia ter acontecido, na segunda-feira. E qual o problema disso? A casa fica sem limpar a semana inteira. Então era um grande problema. Aquele robô não se dava muito bem com esses pés de mesa e pé de cadeira. Já esse robô, ele é infalível. Nesse ponto, ele é maravilhoso. Bom, vocês puderam perceber que o forte dele para o meu uso é a varrição e a aspiração, principalmente a programada, né? O meu robô, eu deixo ele programado para passar todos os dias, às 10 horas da manhã. E aí, com essa navegação inteligente, ele consegue varrer e aspirar esse apartamento inteiro, que é uma área de 38 metros quadrados. Esse apartamento tem 70, mas a área útil que o robô passa, descontado banheiro, área técnica, varanda, dá 38 metros quadrados. Ele limpa toda essa área em 38 minutos. Enquanto o robô da Polishop, num apartamento muito menor, não tinha o mesmo desempenho. Bom, a gente já falou aqui sobre varrição e aspiração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a limpeza com pano. Esse robô, além do reservatório para pó, que é esse aqui, ele também vem com este reservatório. Aqui cabe 550 ml. Você coloca a água aqui dentro, não pode pôr produto. Encaixa aqui dentro, no lugar daquele reservatório. E aí você encaixa esse pad aqui. Esse pad tem velcros, onde você coloca o pano. E encaixa na parte de baixo do robô. Aí no aplicativo, você vai trocar a função. Em vez de aspiração, você vai colocar limpeza com pano. Lá tem algumas opções que você pode ajustar. Por exemplo, a intensidade do gotejamento da água. Porque aqui dentro tem um motorzinho. Vai bombeando a água através desses furos aqui. Que entram em contato com estes furos aqui. E molham o pano para ele passar no chão. Eu já usei algumas vezes a função de passar pano. Eu confesso para vocês que não é o meu forte. Não é uma função que eu falo, nossa, essencial. Não, não é. Até porque é uma função que ela tem que ser assistida. É uma função que tem que ser feita com você aqui. Porque você tem que ficar vigiando o robô. Para depois, quando ele terminar e voltar para a base. Você tem que tirar esse tanque e esse mope. Para não ficar molhado ali embaixo. Imagina, essa água pode cair aqui dentro. E pode acabar vazando por algum buraco que não deva. Então você tem que tirar. Para mim, ela não é tão útil assim. Mas como veio, tudo bem. Vamos usar de vez em quando. A que eu uso mais é a função de varrição e aspiração. Porque eu posso programar. E para mim, a vantagem principal desse robô. Poder programar a limpeza e ele varrer e aspirar enquanto eu não estou em casa. Pessoal, veredito final. Precisa de veredito final? Olha, pelo tanto que eu já falei de vantagens desse robô. Eu acho que eu nem preciso falar, né? Eu sou apaixonado por ele. Ele é um grande ajudante aqui em casa. E eu recomendo muito. Mas muito mesmo. Esse robô é muito bom. É muito eficiente. É uma evolução. Perto do outro robô que eu tinha, que era o Housekeeper Pro. Aquele robô eu gostava bastante. Mesmo ele sendo um robô cego, não navegando de forma inteligente. Eu amava e eu senti muita falta quando eu precisei vender ele. O robô de passar pano eu nem senti tanta falta assim, sinceramente. Mas o robô de varrição eu senti muita falta. Eu tinha muita vontade de comprar um novo. Se vocês querem comprar um robô desse aqui, deem uma observada nos preços. Se ele oscilar entre 3, 3.200 reais, ainda vale a pena. Mais que isso, não vale. Vale, espera um pouquinho. O dólar está muito alto. Não está favorecendo comprar esse tipo de equipamento. Mas se vocês quiserem muito ter um robô aspirador com navegação inteligente e mapeamento. E esse aqui ainda estiver muito caro. Podem pegar o Xiaomi Mop P. Que é praticamente idêntico, mas faz as mesmas funções. Varre, passa pano, gera mapa, navega inteligente. Tem conectividade Wi-Fi. E ele, essa semana que eu estou gravando o vídeo, estava na faixa de R$ 2,900. Um preço bom. Bom pessoal, essas foram as minhas impressões do Viome V2 Pro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, deixem aquele like que me ajuda bastante. Se são novos aqui no canal, aproveitem e já se inscrevam. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho